O Crystal Palace fez alguns treinos antes do primeiro jogo e Vitor Pereira aproveitou para mexer bastante no elenco e conhecer as características de cada jogador A Palace TV teve acesso e mostrou um pouco do vestiário na estreia E o que chamou bastante atenção é o ótimo clima dos jogadores Parece ter recebido muito bem o treinador português Um clima leve antes de enfrentar o primeiro adversário Vamos dar uma olhadinha E o primeiro jogo da pré-temporada aconteceu contra o Hoffenheim na Bahia Arena Vitor Pereira estreou vencendo Ele que usou o elenco mesclado para conhecer melhor alguns jogadores O Crystal Palace venceu por 2x1 Vamos ver agora os rag lights, os melhores lances da partida E o primeiro bom lance do jogo foi esse passe maravilhoso de Huggs Nas costas da zaga, deu para o Yufrié de Zahá Que dominou bem de coxa ali de direita Bateu forte cruzado de esquerda Mas acabou tirando demais do goleirão Perdeu uma grande chance E o segundo bom lance do jogo também foi do Crystal Palace O Lise deu uma bela arrancada pela direita Cortou o zagueirão e deu uma pancada Ia fazer um golaço, mas o goleirão do Schalke salvou Que seria o primeiro gol do jogo E após duas ótimas chegadas do Crystal Palace Quem abriu o placar foi o Hoffenheim Hunter aproveitou ali uma falha da zaga Recebeu o passe mais ou menos na linha do pênalti Deu um tapa com a perna esquerda E bateu para o gol Abrindo o placar Hoffenheim 1x0 Crystal Palace E alguns minutinhos depois de abrir o placar Hunter chegou na linha de fundo Cruzou de esquerda E Mitchell lateral esquerdo ali Falhou na hora de tirar a bola O Promell chegou chutando de bate pronto E o Butler fez uma defesaça para salvar o 2x0 ali Já no segundo tempo, o Crystal Palace chegou a empate Vitor Pereira fez algumas mudanças no time E descanteio, o Lizzie colocou na área E o experiente zagueiro Tonks subiu mais alto que todo mundo Cabeceou, a bola desviou ali no Promell E matou o goleiro do Hoffenheim 1x1 Crystal Palace e Hoffenheim E a virada do Crystal Palace veio ao 74 Zahra fez uma jogadaça pelo lateral esquerdo ali E tocou para trás Mateta chegou chutando e virou o jogo para o Crystal Palace Mateta que, depois de declarações públicas aí do Vitor Pereira De que quer um atacante Ele ficou meio chateado e já revelou ao clube Desejo de sair do time O Hoffenheim ainda teve duas grandes chances para empatar o jogo Com o Ballgartner Mas o Butler estava muito bem no jogo Fez duas grandes defesas Ele foi aí um dos principais nomes dessa partida O Butler que até então tem status de reserva no clube Mas fazendo uma estreia sensacional aí com o Vitor Pereira E assim terminou a primeira partida do Crystal Palace na pré-temporada Vitor Pereira aí com a sua primeira vitória no comando do clube E já na estreia, hein? A torcida ficou entusiasmada aí com esse resultado E além do resultado, o futebol jogado pelo time do português Mateta aí, ele que pode estar de saída, hein? Interesse de clubes alemão no jogador E o Mateta pode estar de saída Após o Vitor Pereira falar publicamente Que está interessado em trazer um atacante para o clube E a segunda partida da pré-temporada Foi novamente na Bahia Arena Dessa vez contra o Cadiz Uma chuva de gols 5x4 Crystal Palace E uma partidaça de Jufriê de Zahar Vamos ver os melhores lances da partida agora E logo no segundo minuto de jogo A zaga do Cadiz ali desatenta O Eduard Depois de uma bela jogada de Zahar na linha de fundo Tentou o drible E a bola sobrou no pé do Eze É Beret Eze Que abriu o placar Crystal Palace 1K de 0 Desatenção lá e desatenção cá O empate veio rápido Aos 10 minutos aí Pere Emília Um belo passo ali nas costas de 3 defensores E ele já chegou batendo de esquerda Um golaço para empatar Crystal Palace 1K de 1 E o 2x1 veio logo em seguida Um jogo maluco Eze tocou para o Zahar Fez um golaço Tirou o zagueiro ali em um drible Meio que de corpo E bateu no ângulo Uma pancada de direita Crystal Palace 2K de 1 Tudo isso em menos de 15 minutos do primeiro tempo E aos 15 minutos Zahar aprontou esse golaço Uma bicicleta sensacional Ele tentou o drible ali A bola rebateu na zaga Subiu E olha o que ele aprontou meus amigos Que golaço do Zahar Crack demais o Maffinense 3x1 Crystal Palace Não perca as contas E era um gol atrás do outro amigos Lucas Pérez aos 20 do primeiro tempo Achou ali Deu um drible no Guerri Soltou uma pancada Pincada E o goleirão Vicente Guaita aceitou 3x2 Crystal Palace E o 4x2 Foi um golaço Aos 69 ali Olha o que o Eberê Chiesi fez Pedalou Pedalou Cortou para a direita E que golaço amigos Que pancada de fora da área No ângulo Crystal Palace 4x2 no Cadiz E o quinto gol Veio de uma jogadaça também do Eise Um bolão para Eduard Ele e o goleirão Teve frieza Calma E fez o quinto do Crystal Palace Um golaço E o Cadiz diminuiu Com uma falha defensiva ali Guerri Foi tentar sair jogando Se perdeu com a bola E sobrou ali para Permilha Que tocou no Lucas Pérez Que diminuiu o placar Crystal Palace 5x3 E o final Foi 5x4 Com esse gol Dele Permilha Novamente marca 5 para o Crystal Palace 4 para o Cadiz Essa foi a segunda partida Da pré-temporada Um jogaço Jogo maluco Cheio de gols Mas Vitor Pereira Saiu novamente Vitorioso Sua segunda vitória Em dois jogos E uma notícia Que pegou muitos De surpresa O Crystal Palace Aceitou o pedido De Vitor Pereira E vai retornar Para a Inglaterra Vai deixar a competição De pré-temporada Após dois jogos Duas ótimas vitórias Mas voltará A Londres Onde fará A finalização Da pré-temporada Lá Treinando no CT E conhecendo seu elenco Por lá mesmo Vitor Pereira Deu uma declaração Em coletiva Disse que a competição Era muito importante Para os clubes Mas que ele desejava Voltar e se preparar Para o início De Premier League Interessante Esse posicionamento Dele Com a janela De transferências Abertas no futebol Europeu O Crystal Palace Segue ativo No mercado E após trazer João Gomes Dessa vez O clube londrina Anunciou duas saídas O holandês Hidderwald Por mais de 4 milhões de libras Ao clube Bruges E para muitos Uma grande surpresa O atacante francês Mateta Que foi repatriado Pelo Mais Clube onde ele se destacou Na Bundesliga Sem se adaptar Na Premier League E após Vitor Pereira Anunciar publicamente O interesse Em um atacante Mateta Deixou o Palace A transferência Rendeu 10 milhões De libras Ao clube londrino Ambos os jogadores Já se despediram Do treinador no CT E seguem Para seus novos clubes Diversos